Com 3.792,8 quilômetros quadrados, a cidade de Cacoal, também conhecida como a capital do café, devido a sua forte produção cafeíra, possui uma economia que se destaca pelas grandes indústrias do setor madeireiro, agropecuário, comércio e serviços. Está a 496 quilômetros de distância da capital Porto Velho. Três candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Cacoal, além de 155 na disputa ao cargo de vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Os candidatos a prefeitos são Adailton Fúria, do PSD, com o número 55, Almir Suruí, do PDT, com o número 12, e Celso Popó, do PL, com o número 22. Segundo o censo do IBGE, a população local é de 86.887 habitantes, com uma densidade demográfica de 22,5 habitantes por quilômetro quadrado, Com 69.088 eleitores aptos a votar, segundo o TRE de Rondônia, a maioria, 94,89%, já realizou o cadastro biométrico.